Bom, eu vou inaugurar agora aqui no canal um novo quadro, que é o review do review, ou seja, eu vou revisitar aqueles vídeos que eu falei sobre alguns produtos, alguns utensílios, alguns cafés, que me acompanharam por bastante tempo. Então eu vou ver se passado todo esse tempo, se a minha opinião ainda é a mesma, e se pra ajudar você que de repente tá conhecendo esse produto agora e que quer saber como é que é a questão da durabilidade dele, ou se realmente ele cumpriu a primeira impressão que ele deu pra todo mundo. Eu sou Cláudia Oliveira, sou jornalista, sou cough lover, e hoje eu vou falar sobre essa balancinha eletrônica aqui que eu comprei na Shopee, que na época eu disse que foi a melhor compra que eu já tinha feito por lá. Isso passado quase três anos, porque chegou no dia 22 de setembro de 2021, e desde então eu uso ela quase que diariamente. Será que valeu a pena? Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o teu like e considere também se inscrever nesse canal, porque ajuda bastante. 22 de setembro de 2021, eu tô gravando agora em março de 2024, passou-se bastante tempo, então deu pra saber se realmente vale a pena. Primeiro, vamos falar sobre como eu utilizo esta balança. Esta balança eu utilizo ela praticamente quase todos os dias, porque eu gosto muito de fazer o café na V60, ou de repente no coar, ou em outro método que realmente tu precisa de balança, e alguns temporizadores também. Por exemplo, se eu vou fazer um café na pressa francesa, o temporizador, ele é muito útil, além de obviamente de poder medir a água. Então eu utilizo ele praticamente todos os dias. Vamos falar então sobre como que está hoje a estrutura dessa balança. Como dá pra ver, ó, ela tá igualzinha como eu comprei, tá? Não tá nem arranhado, olha só, dá pra ver ali que ela não tá nem arranhada. Tá? Você obviamente, de vez em quando, às vezes, dá uma limpada, dá uma passadinha assim, nem arranhada ela está. A parte de trás também, ó, bem novinha. E eu, como eu falo, eu utilizo todos os dias. E ela está intacta. Quanto à durabilidade da pilha, a pilha ela dura muito, gente. Dura bastante mesmo. Eu acho que eu devo ter trocado, acho que umas duas vezes, mais ou menos. Umas duas vezes. Até porque a gente utiliza pouco, né, a pilha. Mesmo que você utilize todos os dias a balança, o tempo que vai ficar ali na balança, de repente, não vai passar de quatro ou cinco minutos. Então é algo que dura bastante a pilha. Então vale a pena porque não... Ah, vou comprar essas que tem que ser de bateria ou de USB, como tem agora alguns modelos. Não precisa porque a pilha, ela dura muito. E quando ela vai terminando a pilha, ela vai ficando com os números bastante fracos. Ela não vai ter esse brilho todo dos números. Deixa eu ligar ela aqui. Ela não vai ter esse brilho todo. O número vai ficando fraco. Porém, ela ainda continua funcionando. Mas você está sabendo que está na hora de trocar. Porque cada vez mais os números vão ficando fracos. Até que um dia ela não liga. E daí não é problema na balança. É problema, sim, nas pilhas. A precisão dela continua sendo bastante precisa. Ela não vai desregulando com o tempo. Ela não desregula. Ela continua fazendo toda a medição dela. Tanto aqui em segundos. Em segundos, minutos e tal. Ela faz tanto aqui quanto aqui. Que é em gramas, ml e também onça. A gente não utiliza aqui a unidade de onça, obviamente. Porque a gente, né? Nós estamos na América do Sul. E em geral a gente utiliza ml ou gramas. Que, na verdade, são as duas coisas que se equivalem. Então, a precisão dela nesses quase três anos continua a mesma. Ela desliga automaticamente? Desliga automaticamente, sim. Só que, diferentemente da balancinha, aquela branca que eu vou botar agora aqui na tela. Qual que é o modelo. Que você já viu já em restaurante, em outros locais e tal. Que eu tive ela por muito tempo. Não importasse o que eu fizesse. Ela iria desligar, às vezes, até no meio. Enquanto eu estivesse fazendo o café. Só que o grande segredo é você colocar aqui no temporizador. Enquanto o temporizador estiver funcionando, mesmo que aqui nas gramas desligue, ela ainda vai continuar registrando as gramas no momento em que você mexer. Então, acontece assim, ó. Se desligou tudo, por exemplo, depois de dois minutos, três minutos, desligou tudo. Aí, não tem muito o que fazer. Daí acaba dando ruim na sua receita. Agora, se você deixar o temporizador ligado e desligar aqui, né, que é a própria balança desligar aqui, não te preocupe, porque no momento em que você colocar qualquer coisa aqui que possa acionar a medição, ela vai continuar onde é que ela parou. Ela é uma balança inteligente. Eu ainda não consegui encontrar com muita facilidade ela aqui no Brasil pra poder vender esse modelo aqui, tá, gente? Tem outros modelos que você encontra com mais facilidade. Mas esse modelo aqui eu não encontro tanto, não. Então, ainda tem por compras internacionais, porque eu comprei na Shopee na época, comprei acho que por R$80 e poucos reais. E o preço, por incrível que pareça, tá o mesmo nos e-commerce internacionais que fazem parte da Shopee. E agora, o veredito final. Clare, vale a pena comprar essa balança? Vale muito a pena, muito mesmo. Porque ela está exatamente igual como eu comprei, né? E continua sendo tão útil quanto. Porque eu não tenho nenhuma reclamação dela. Ela vem junto com o tapetinho e tal, mas eu quase não utilizo esse tapetinho porque, né? Não precisa. Eu utilizo ela pra tudo. Utilizo ela pra café, utilizo ela pra receitas culinárias, utilizo ela pra outras coisas também. Mas, ela até agora é um dos melhores itens que eu tenho no meu cantinho do café. Então, vale a pena. No momento em que você encontrar essa balança, pode comprar, porque realmente ela é durável e ela é bastante eficiente. E você, já comprou essa balança? Conhece ela? Teve algum defeito? Teve algum problema? Conta aí nos comentários que eu gostaria muito de saber qual é a sua impressão sobre esse produto. Então, até o próximo vídeo e tchau!